O mais importante é sermos nós mesmos, termos a personalidade que demonstrámos no último jogo. Ao mesmo tempo, um respeito tremendo por uma boa seleção, constituída por bons jogadores, que jogam e competem também em ligas importantes, em equipas de grande nível, que têm seguramente o mesmo objetivo que nós, que é tentar ganhar o jogo. E creio que só voltando a estar a um nível elevado em termos de organização, conseguiremos lutar pelo melhor resultado possível, e esse melhor resultado possível é, obviamente, tentar conquistar os três pontos que vamos disputar. E de Xan, não. O Minjé decidiremos amanhã. Se referindo que eu disse anteriormente que o Xan e o Minjé não iriam jogar. Eu só disse que eu não iria jogar. E Xan não vai jogar. Minjé decidiremos amanhã. São coisas completamente diferentes. Eu creio que, em relação ao Yichan, já respondi na questão anterior, que não estará disponível para o jogo de amanhã. A questão da estratégia, já o disse anteriormente também, tentarmos ser nós mesmos, uma equipa que, tal como fez no primeiro jogo, e tem feito ao longo do processo, tente ter iniciativa. Obviamente, sabemos da qualidade e das características do adversário que está no outro lado. Será um jogo em que, creio que, em alguns momentos, teremos a capacidade para dominar. haverá momentos em que teremos que fazer algumas coisas que fizemos também no jogo, e que fizemos bem no jogo anterior contra o Uruguai. Creio que é importante, nas fases em que tivermos domínios sobre o adversário, que consigamos controlar a sua transição ofensiva. É uma equipa com jogadores dotados do ponto de vista técnico, ao mesmo tempo, rápidos no setor ofensivo. Importante nós queremos assumir o jogo, mas ao mesmo tempo mantermos um bom equilíbrio para controlar esse momento. E, obviamente, tentarmos analisar bem aquilo que o jogo vai pedindo, ver se há uma equipa que vem com linha de 4 ou com linha de 5, que espaços poderemos explorar. E tudo isso iremos tentar que faça parte, obviamente, da nossa estratégia. Eu creio que o mais importante será a abordagem coletiva que nós tivermos ao jogo e, obviamente, a maneira como analisámos o GAN é coletivamente. Depois, dentro dessa observação e dentro daquilo que é a organização do adversário, obviamente, que temos a noção de que tem jogadores de qualidade. O jogador que me ensinou é um deles, obviamente. Há parte da experiência que também tem. Muitas vezes há a tendência para se olhar só para os jogadores que podem desequilibrar um jogo e pela influência que têm, mais pela sua qualidade individual, pelas suas características, que o GAN também tem, não só o André Aiu, mas tem outro tipo de jogadores com uma influência muito grande na forma de jogar da equipa. Deveremos ter a capacidade de os saber condicionar, mas, como referiu, é um jogador influente.